Notícias do Tigrão Olá meus amigos do Tabelando, segunda-feira que o Criciúma trabalhou, teve trabalho hoje do Tigre, porém de portões fechados, sem a presença da imprensa para acompanhar este último trabalho do Criciúma antes de enfrentar o Havaí pelo jogo de volta da quarta de final do campeonato catarinense. Um desfalque é certo, é o Arilson, foi expulso o volante, levou o cartão vermelho direto do Ramon a Batiabel na última partida contra a equipe do Havaí e não vai jogar, não enfrenta o Leão da Ilha amanhã, terça-feira. Com isso, o Tenkat deve fazer alguma mexida no meio do campo da equipe, obrigatoriamente ele vai ter que mexer. Aí tem algumas opções a serem trabalhadas, pode ser que o Romulo entre no seu lugar, pode ser que o Leo Costa entre colocando o Christopher, jogando um pouco mais à frente, então há algumas opções para que o técnico Cláudio Tenkat possa estar montando o seu time. Certamente essa definição ele acabou fazendo no treinamento desta segunda-feira, treinamento esse que foi fechado. Outra ausência, já confirmada pelo próprio técnico Cláudio Tenkat no último sábado, é o Fabinho. O Fabinho não joga, o Fabinho continua fora e aí fica aquela dúvida, né? No sábado que foi o jogo de ida, ele acabou optando pelo João Carlos, que saiu aos 15 minutos do segundo tempo com cãibras. E aí pode ser que nesse próximo jogo o Lohan seja o parceiro de ataque do Éder contra a equipe do Havaí. Inclusive sobre a questão do João Carlos, o próprio técnico Cláudio Tenkat falou após a entrevista coletiva que essa questão do desgaste do jogador já era previsto, que o jogador já vinha com uma fadiga muscular e que pudesse que acontecesse esse problema que aconteceu contra o Havaí, de acabar sentindo o cãibra logo no começo do segundo tempo, sendo substituído neste confronto, neste jogo. O Tigre, que vai jogar contra o Havaí nesta terça-feira, jogo marcado para as 9 horas da noite e vai ter aí provavelmente esses dois desfalques confirmados, né? O Fabinho é praticamente certo que está fora e o Arilson completamente fora tomou o cartão vermelho. Aliás, essa questão do cartão, essa questão de expulsão, arbitragem, rapaz, foi descontentamento geral por parte tanto do Havaí como do Criciúma. Há lances reclamados pela diretoria do Havaí e também há lances reclamados pelo Criciúma, principalmente no que diz respeito à expulsão. Dois jogadores do Havaí, né? Um que acabou pegando, eu não lembro agora de cabeça, quem acabou pegando o Marcelo Hermes e também o próprio Eduardo, que passou aqui pelo Criciúma, que poderia ter tomado o segundo cartão amarelo, mas aí o Ramon Abate-Abel acabou contemporizando, não deu o cartão, fazendo com que o jogador do Havaí permanecesse em campo. O Arilson foi expulso. E aí o próprio técnico Cláudio Tencati disse em entrevista coletiva pós-jogo de que seria analisado internamente, seria visto a imagem para ver se competiria, dar algum tipo de multa, conversar com o atleta, algum tipo de repreensão, mas a informação que recebemos do clube é que não, só na conversa está tudo certo com o Arilson, lance de jogo, lance normal, o atleta vai cumprir a suspensão contra o Havaí caso o Criciúma passe para a próxima fase, aí sim ele retorna normalmente ao elenco do Tigre para a disputa do campeonato catarinense. Havaí e Criciúma foi sábado, amanhã, terça-feira, é Criciúma e Havaí e a expectativa é de casa cheia. Com as informações do Criciúma, para os amigos do Tabelando, repórter Tiago Inácio. Notícias do Tigrão